Então vamos rodar o vídeo que eu prometi, que veio do Maracanã. Olha, dois grandes elogios. Treinador do Vasco, Milton Mendes, fazendo o seu trabalho. Ele costuma ir nos jogos dos adversários. Isso é muito legal. E a torcida respeitando ele, brincando e ele levando numa boa. Exato. Aos torcedores que trataram ele bem, deixaram ele ver o jogo. O Osório, quando dirigiu o São Paulo, tentou fazer isso e simplesmente não conseguiu. Inclusive o Palmeiras chegou a recomendar. Olha, é difícil ele vir e ver um jogo aqui e tal, na Arena do Palmeiras. Então isso é civilidade, isso é futebol. Isso serve de exemplo. Parabéns aos dois, né? Ao Milton, pelo profissionalismo de assistir em campo lá, os adversários, estudar. E ao torcedor do Flamengo, né? Aos milhares que respeitaram o Milton. Muito legal, muito legal. Exatamente. Muito legal.